O que há de melhor Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz ilumina Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir a dor é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abril Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir a dor é bom demais Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir a dor é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abril Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar E se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir a dor é bom demais Meu melhor lugar Meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor, por favor Vem viver comigo No seu colo No seu colo É o meu abril Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras Nossas brincadeiras ao entardecer Rir a dor é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abril Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares A rua não entender